Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Me pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome e concorda com ele As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Despeça na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar seu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Para de quem não dormiu Não vivo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Não vivo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar seu café A rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não vivo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procuro E a gente fica sem se amar Se ela não procura, também não procuro Que a gente fica sem se amar Passa o tempo e ela nada de voltar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá pra esperar Se chover Ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar Nosso cantar Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar Por todo lugar Meu amor te chama Não dá, não dá pra esperar Não dá, não dá pra esperar De repente o seu olhar No meu olhar Sobre mesa, sobre a mesa vai ficar Não dá, não dá pra esperar A gente vai se atrasar A gente vai se atrasar Não dá pra esperar, a gente vai te amar Eu quero o mundo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sente a vida Ficar sem parar na voz Uma viagem de paz nos nossos pensões A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sente a vida Tá sem parar na voz Uma viagem de paz nos nossos pensões Eu quero o mundo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sente a vida Como se sente a vida Tá sem parar na voz Uma viagem de paz Uma viagem de paz nos nossos pensões Uma viagem de paz nos nossos pensões A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sente a vida Ficar sem parar na voz Uma viagem de paz nos nossos pensões Uma viagem de paz nos nossos pensões Começa o dia Já foi a noite E aí E outra vez estou sozinho nesta cama Feito sufocado Coração magoado Porto de ciúme, louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo Tirou a chance de viver Quem sou eu? Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor por ela? Sou eu Quem sou eu? 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 Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nessa cama Vem sufocado, coração magoado Mostro de ciúme, louco de saudade da mulher que ama Busco nas depanças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo atirou a chance de viver Quem sou eu sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sou eu, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem morre de amor por ela, sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sofre por ela, sou eu Quem morre de amor 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 por ela, sou eu Quem sabe por ela quer, sou eu Quem sabe por ela quer, sou eu Quem faz amor com ela, sou eu Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera a força uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma O que me tem de forma assim tão caudalosa Te amo, te amo Emendamente te amo Sem me faltar, nem por isso eu vou Sem não morrer, quero morrer contigo É solidão, se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu vou Eu vou Eternamente Eu vou Quando te vi Eu vi que estava certo De que me sentias descoberto A minha pele Mais espinhos do E há no peito Quando me acumulas De amor Já morrer Já morrer Já morrer Já morrer Eternamente Já morrer Alguma vez Me sinto derrotado Eu abro o pão do sol de cada dia É só o credo que tu me ensinaste Olha o teu rosto e digo a verdade Your love, your love, eternamente Your love, your love, your love Éteramente, your love Your love Éteramente, your love Éteramente, your love Passa o tempo todo me excitando Tiro o corpo fora na hora cá Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo me está passando E depois me diz, foi sem querer Não aguento mais voltar fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar vai ter queimar Sou brinquedo, você me chamei Se provocar sei que vai gostar Vem te desvendar o meu segredo Se provocar vai ter queimar Sou brinquedo, você me chamei Se provocar sei que vai gostar Vem te desvendar o meu segredo Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora cá Passa o tempo todo me olhando Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo me disfarçando E depois me diz, foi sem querer Não aguento mais voltar fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar vai ter queimar Sou brinquedo, você me chamei Se provocar sei que vai gostar Vem te desvendar o meu segredo Se provocar vai ter queimar Sou brinquedo, você me chamei Se provocar sei que vai gostar Vem te desvendar o meu segredo Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata em flor E do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem dê conta É pau prata em flor E do que bate e desmonta É uma situação E do que bate e desmonta E desmonta É uma situação É uma situação Sem procurar palavras pra dizer As que eu perdo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já mandei que não sacama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama está pequena É pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Mas não vou chorar depois Me diga antes da partida Me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei É pra nós Me diga antes da partida Pai